Olá pessoal, eu sou Fabício S.B. trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui na estrada que leva aquele casarão lá. Aquele casarão lá é o casarão vermelho dos escravos. Esse é o apelido do casarão, pessoal. Apelidaram esse casarão e eu vou colocar a história do casarão aí. Qual é a história do casarão, né? Agora, ele é um casarão da época dos escravos. Aqui vivia um fazendeiro, no caso, e tinha alguns escravos. E após a libertação dos escravos, parece que esse casarão aqui ficou abandonado porque logo em seguida o proprietário parece que faleceu. Então, essa fazenda aqui ficou um tempo abandonada. Então, os escravos, alguns escravos permaneceram aqui ainda no local. Então, esse cara apelidou. Então, eles casaram aqui, casaram vermelho, dois escravos. Agora, ele está há muitos anos abandonado. E não tem nenhuma perspectiva de fazer uma reforma. Também não é tombado pelo patrimônio histórico, mas também isso aí pouco importa. Porque alguns casarões também, não da época da colonização, mas da época do imperialismo no Brasil, estão em péssimas condições, estão abandonados. Então, isso pouco importa se ele fosse tombado com o patrimônio histórico ou não. Eu acredito que estaria do mesmo jeito. O exemplo claro é o solar dos arizes, que a gente fala aqui que é o casarão da escravizaura. Também está do mesmo jeito. Aqui tem um pequeno riacho, pessoal. Aqui tem um pequeno riacho, aqui é uma lagoazinha, está cheio de... Acho que o nome se chama Aguapé, eu acho. E até que está aqui, o casarão está abandonado. Pessoal, estou chegando lá. E se você é novo por aqui, pessoal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Aqui tem uma árvore boa. E comente aí o que vocês acham ou podem sugerir de lugares aí para que eu possa visitar. Ok, pessoal? Vamos lá. A gente se vê lá dentro, pessoal. Dentro desse casarão incrível. Tamo junto. Com sua arquitetura majestosa, o casarão vermelho dos escravos esconde segredos sombrios do passado. Pois ali, durante tempos de escravidão, o casarão foi palco de histórias dolorosas e angustiantes. O casarão, com sua fachada vermelha desgastada pelo tempo, é rodeado por uma atmosfera densa e carregada de lembranças amargas. Nos arredores da construção, escondido atrás da casa, ficava um lugar sinistro conhecido como o pátio dos castigos. Era ali que os escravizados eram submetidos a punições cruéis, deixando marcas físicas e emocionais que ecoavam pelos corredores do tempo. Com o passar dos anos, o casarão tornou-se testemunha silenciosa de inúmeras histórias de sofrimento e resistência. Contudo, diziam os moradores da região que as cicatrizes do passado se manifestavam de maneiras inexplicáveis. Atrás das janelas do casarão, sombras dançavam ao vento e murmúrios ecoavam nas noites silenciosas. Dizia-se que nas noites mais escuras, as janelas do casarão vermelho dos escravos começavam a se mover sozinhas, como se tentassem contar as histórias gravadas em suas paredes. Sussurros distantes, passos invisíveis e a sensação de estar sendo observado eram experiências comuns naquele ambiente carregado de energia residual. O casarão permanece como um testemunho silencioso da luta pela liberdade, onde as janelas continuavam a balançar ao vento como se os espíritos do passado ainda buscassem justiça, esperando que as histórias dolorosas fossem finalmente ouvidas e respeitadas. Olá pessoal, estou de volta. Aqui está o casarão pessoal, esse é o casarão vermelho dos escravos. Aqui está toda a entrada dele, olha só como ele é bonito, todo feito de pedra. Essa pedra aí pessoal, é a pedra Recife, aquela que fica no subsolo. Esse tipo de pedra aqui pessoal, a gente encontra muito quando vai fazer poço ou grandes escavações, a gente encontra ela sempre embaixo da terra. Então ela está aqui, foi toda construída pessoal com mão de obra escrava. Claro que deve ter sofrido pequenas alterações ao longo do século, porque a gente não, já no século XXI, a época da escravidão foi no século XIX, então já se passaram aí dois séculos, né? Então já faz bastante tempo. Olha o casarão como é que é, muito bonito, uma beleza exótica. E ele tem essa parte desse porão pessoal, essa parte aqui, ele tinha um portão. Tinha um portão ali, mas já derrubaram. Tinha um acerto, tinha um portão aqui e um portão lá. Não sei para que servia, podia ser para poder guardar cavalo, tipo uma espécie de celeiro, não sei. Aqui tinha poucos escravos, não é um casarão, mansão que tinha muitos escravos. Mas a pessoa aqui tinha posses, suficiente para ter alguns escravos. Aqui tem um porão, que eu vou dar uma olhadinha rápida de agora. Eu deixei uma câmera aqui embaixo pessoal, eu não botei a visão noturna não, porque está de dia. Poderia até ter colocado para pegar mais alguns detalhes. Mas eu coloquei uma câmera comum, ela está aqui. Para ver se eu pego algum movimento que tiver, enquanto eu estiver em cima da casa. Olha, toda de assoalha. Aqui é um porão. Deixa eu ligar a lanterna. Aqui ficavam alguns escravos pessoal, aprisionados. E esse local pessoal, tem a fama dele de ser assombrado. Aqui pessoal, eu vou deixar isso aqui para depois. Eu já mostrei no outro vídeo, vamos subir no casarão. É o que é o mais importante. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Onde fica o segundo proprietário do local. Não é o mesmo, não é da mesma família. Não é da família dos antigos donos, dos casarão. Isso aqui já passou pelo que eu soube. Por três ou quatro mãos diferentes. De proprietários, no caso. Então, o atual dono não tem nada a ver com a história do local. Nada a ver. Ele só me passou algumas informações. Vamos lá, que tem uma escada bem larga, bonita. Como vocês verem, o total abandono, que está cheio de mato na entrada. Aqui pessoal, algumas pessoas vão dizer que isso aqui não é tão antigo por causa que tem laje. Lembrando que isso aqui poderia ter, na época, por exemplo, assoalho. O assoalho pode ter caído, outras pessoas foram lá e colocaram esse atual piso. Porque nós sabemos que isso aqui, para a época dos escravos, para os dias atuais, já se passaram muitos anos, mais de 150 anos. Então, as coisas mudaram. O que importa é a essência do casarão. Esse aí é o mais importante. Aqui, ó, tinha uma escada. Tinha uma escada aqui, que você subia. Tinha acesso aqui. Então, a pessoa chegava, encontrava, botava alguma charrete, alguma carroça ali embaixo, ou um cavalo. E já subia aqui. E tem até trilho de trem, ó. No caso, como viga aqui dentro aqui. Isso aqui, provavelmente, fizeram bem depois. Acho que isso aqui era assoalho. E daí pode ter apodrecido. E essas janelas aqui, pessoal, no dia, quando eu vim, uma janela lá se mexeu muito. E não estava ventando. Foi justamente na hora que eu estava gravando. E essa aqui mexeu um pouquinho. E dizem que isso aqui tem fama de ser assombrado. Ó, é aquela janela ali, ó. Ó, estou falando da janela, já começou a se mexer. Deixa eu ligar o K2. Às vezes pode ter alguma presença espiritual aqui, próximo aqui, ó. Ah, não acendeu, não. Se tivesse alguma coisa aqui. Está começando uma brisazinha agora. Talvez agora pode ter sido do vento. Eu vou te ligar o K2. Mas depois eu ligo aí. Pessoal, aqui é toda a varanda do casarão. Aqui tem uma outra escada de acesso ao terreno. Olha, aqui tá. Aqui eu acho que era a chaminé, ó. Acho que era a chaminé que saia subir toda a fumaça da cozinha. E aqui, pessoal, olha só. Vou pilar. Isso aqui, pessoal, muito antigo. Olha, aqui a cozinha. A janela continua mexendo. Aqui é a cozinha, pessoal, ó. Então, toda a fumaça... Tomar cuidado, porque isso aqui tá pro chão, ó. Mas é assoalha. Toda a fumaça que saia daqui da queima do carvão, ela subia, ela ia sair pra cima. Uma pilhazinha bem comum. E aqui um quartinho. Pode ser quartinho de costura, né? Antigamente se fazia muito... Se fazia muito costura pra casa, roupa. Tem uma porta que já tá danificada. Aqui é uma salinha pequena. Aqui ficava o lavatório. O lavatório ficava aqui... O banheiro, ó. E aqui é o banheiro, pessoal. Deixa eu ligar a lanterna. Ó, aqui o banheiro. Por aqui, ó, ficava o buraco do cagote. É aqui, ó. Nesse canto. E aqui ficava, ó. Onde ficava, dava descarga. Ali é uma pequena... Pequeno armáriozinho escantilhado. Uma janela. Banheiro bem pequenininho. Mas aqui fazia parte do banheiro também. Aqui as pessoas já me lavavam as mãos. E aqui ficava uma piazinha, aqui, ó. Aqui tinha um suporte aqui, ó. Tinha uma mão francesa. Provavelmente aqui já ficava... Alguma coisa. Tem que tomar cuidado com esse assoalho. Que há muitos anos isso aqui não vê manutenção, não vê nada. Ainda... Com surpresa ainda que esse assoalho ainda está aqui ainda tranquilo. Estou ouvindo alguns barulhos. Aqui, pessoal, ó. É a segunda casa que eu vejo que tem um alçapão. E esse alçapão é justamente naquele cômodo, lá embaixo, no porão, que é o cômodo mais fechado. É isso mesmo, ó. É o cômodo mais fechado. É um corredor que depois eu mostro a vocês lá embaixo. Esse cômodo, eu acredito que os escravos ficavam lá embaixo. Nessa parte aqui. Porque essa parte aqui, ó. Não sei se era um quarto. Então, é uma armadeira ali, ó. Onde pendurava chapéu. Botava bota. Talvez até selo de cavalo. Não sei. E aqui fica esse alçapão. Isso aqui... Pelo que eu já ouvi alguns historiadores dizer que antigamente eles jogavam comida. Resto de comida à noite. Quando os escravos estavam no carro de dia, eles estavam trabalhando. À noite, eles ficavam aqui dentro, aqui embaixo. Sentado aqui, jogado. Então, eles vinham. As sobras do jantar, por exemplo, eles pegavam e davam por aqui. Porque não tinha outra razão para ter um alçapão aqui, a tampa aqui, ó. Para jogar. Isso no solar da baronesa também tem. E aqui está... A janela vista para o lado de fora. Ó. Aqui está toda a varanda. O telhado, pessoal, da última vez que eu vim aqui... O telhado, ele estava todo no lugar. Alguns. Algumas dele. Mas caiu todas já. A madeira apodreceu. Não sei se alguém vir cá buscar também, tirar. Mas está bem diferente da última vez que eu vim. Aqui está, ó. O assoalho... Uma madeirinha aqui para o telhado. Para tapar. E a porta tem esse detalhe, pessoal. Um furo embaixo, ó. Não sei para que motivo. Aqui tinha uma tela. Provavelmente para não entrar errado. Não sei. Talvez aqui fosse um... Talvez aqui fosse um lugar de guardar mantimento. Não sei. Aqui está podra. Tem que tomar cuidado com esse lugar aqui. E aqui, pessoal, é a sala. Muito grande. Uma sala de chegada, né? Sala de estar, né? De chegada, de visita. E aqui eu acho que era provavelmente uma copa. O telhado aqui já está bem melhor. Mas também está cheio de cupi. Também está condenado. Está parecido, está rachado. Não sei se valia a pena fazer uma reforma nessa casa. Aqui, pessoal, é um dos quartos. Ó, quarto bem arejado, pessoal. Com três janelas. Duas frontais. E uma lateral. Também tem um forro aqui em cima, aqui. E aqui tem... Olha, não tinha visto aqui na outra época. Aqui tem tipo um armáriozinho embutido de madeira. Aqui a porta bem baixinha. As pessoas acham que não tinha uma... Não era muito alto na época. Também tem essa abertura embaixo. Aqui, pessoal, ó. Jamais é outro quarto. Então, essa casa tinha dois quartos. Essa aqui já tem duas janelas. Uma para o fundo. E a outra para a outra lateral. E aqui... Eles costumavam colocar rede. Aqui no quarto. Alguém dormia de rede aqui, ó. Porque tem um gancho de rede aqui. Que provavelmente ficava outro gancho. Ficava por aqui. Talvez seja esse buraco aqui, ó. Já não tem gancho mais. Mas deve ser esse ângulo aqui. Olha, o quarto bem... Bem interessante esse quarto. E bem antigo. Já não tem porta mais. Já tiraram as portas. E aqui, pessoal... O tempo todo que eu estou aqui dentro... O K2 não acendeu. Não acendeu, não. Deixa eu entrar aqui... Onde ficava... Onde ficou o sapão. E se eu passo o K2 aqui... Diz a história... Que isso aqui é muito assombrado. Eu não sei se tem ainda... Espírito de escravos aqui no local. E a pessoa... Ao tocar nesse assunto escravo... Começa a acender. Mas até agora... Se tiver algum espírito aqui no local... Se quiser se manifestar... Fazer algum barulho... Ou acender esse aparelho... Até agora nada. Se casarão aqui... Como diz o... O livro do Baiano... É porreta. E fora, pessoal... Tem o Pelourinho lá... Onde ficava os escravos... Ficava amarrado... E chicoteado. Aqui está uma palavra aqui... Bem controvérsia para o local. Mas era isso que os escravos tinham na época. Era esse sentimento. Fé. Casarão, ele é grande... Porém, para poucas pessoas. Não é aquele casarão... Enorme que tinha... Muita gente. Era um casarão... Para no máximo... Talvez quatro... Cinco pessoas. Por isso mesmo... Tinha poucos escravos. E aquela janela aqui... Eu tenho um... Cismado com essa janela. Ela sempre se mexe... Quando eu estou aqui. Vamos lá fora, pessoal. Vamos lá nos fundos lá. Vamos lá ver o porão. E depois eu vou ver... Eu não sei... Se eu vou conseguir captar... Na imagem lá do porão. Eu só vou conseguir ver... Na edição. E eu vou colocar para vocês aí... O que apareceu. Se apareceu algo. Aqui, pessoal. É aquela parte que eu falei. Aqui tinha uma escada. Que eu sei porque... Tem essa sombra aqui... Que acompanha. Então... Era uma escada. E eu consigo colocar a mão no teto. Estou botando a mão no teto. Então, isso aqui é muito baixo. Isso aqui não é muito alto. E isso aqui não tem nada a ver com o porão. É simplesmente a parte de baixo da casa. Tem aquela abertura ali. Essa parte aqui caiu. Provavelmente caiu. Não tinha nada aqui. Você vê que... A construção da casa... Tudo foi barro. Não tem nada de cimento. Eu vou tirar um pedaço aqui. Entendeu? Barro. Estou esfarelando. É barro. É liga de barro. Com pedra. Olha aqui. Olha. Eu soltou um pedaço. Espero que a casa não caia. A pessoa que a casa caiu. Mas a casa é toda assim. Então, os escravos foram chapando. Olha aqui. Tem lugar que está com abertura no meio. Os escravos foram pegando essas pedras. Foram jogando barro. Liga de barro. Liga de barro com pedra. Eles devem encontrar muita pedra aqui no local aqui. E foram feitos. Aqui, olha. Tudo mão de obra escrava. Essa casa aqui é diferente das outras. Porque as outras são feitas com pau a pique. Agora, essa daqui não. Essa aqui foi feita assim. Toda com pedra. Aqui já tentaram dar uma caiação. Alguma coisa para deixar branco. Talvez para poder dar uma clareada. Porque aqui é muito escuro esse túnel aqui. Então, para dar uma clareada. Tiraram essa parte vermelha. Está vendo? Mas ela é pedra também. Foi toda construída com essa pedra. Isso aqui não tem nada a ver com porão. Como eu disse. Tem um portão aqui. Entrava com uma carroça. Não sei. Algum cavalo. Alguma coisa aqui. E aqui eles guardavam algumas coisas. Não sei o que. Tem essas partes aqui. Para entrar um ar embaixo da casa. Tipo um respiro. Tinha essa passagem aqui. Que eu não sei o que era. Não sei se era para os escravos. Será que os escravos saiam por aqui? Eles entravam e saiam por aqui? Quem que sabe? Só vendo a história mesmo. vivenciando. Porque aqui é muito baixo. Para entrar aqui só. Se arrastando mesmo no chão. E aqui tem outra parte também. Isso aqui também faz parte. De repente. De repente aqui também acredito que não ficava nenhum escravo. Isso aqui. Eu acho que também ficava com cavalo. Alguma coisa. Entendeu? E aqui eu acho que também tinha um outro portão. Também que entrava. Uma outra abertura. Então você tinha acesso a essa parte todinha aqui. E agora eu vou lá no porão. Onde realmente. Onde realmente ficava os escravos. E aqui ó. Aqui em cima é laje. Tá pessoal? É laje batida. Laje batida que não tem aquela viga, tijolo. Eles forram de tábua. Bota escora. Forra de tábua. E joga só concreto. Então é laje batida. Aqui foi feita laje batida. Mas pelo que eu tô vendo aqui ó. A cor da laje. Ela. Aqui tem até um. Eles botaram um vergalhão aí. Botaram trilho de trem. Trilho de trem. Botaram aqui. Atravessado. Acho que é pra suportar o peso. Isso aqui foi feito ó. Anos. Bem depois. Da escravidão. Tem até uma madeira aqui ainda. Que serviu. Pra forrar isso daqui. Pra colocar laje. Então isso aqui provavelmente tinha um assoalho. Tinha um assoalho aqui. Que é uma coisa da época. Tinha as vigas de assoalho aqui. Isso aqui apodreceu. Caiu. A pessoa veio aqui. Restaurou. Colocou laje ó. Isso aqui é uma das vigas. Tá vendo? Ó. Isso aqui é uma das madeiras. Da época ó. Das vigas do assoalho. Isso aqui permanece aqui ainda. É a única que é testemunha da época. O resto foi tudo retirado. Porque naturalmente apodreceu. E se colocaram laje. Ó. Aqui. Um exemplo ó. Tem uma madeira aqui. Que era do assoalho. Tem mais outras aqui ó. Também. Que era também do assoalho. Então antes que as pessoas vêm. Vem dizer que eu sou mentiroso. Dizer que. Que isso aqui não é da época dos escravos. Que isso aqui tem. Tem cimento. É que algumas pessoas vêm me criticar também sobre isso. Que eu não invento a história. Os outros que me falam. Se é mentira das pessoas aí. Desculpa. Eu tô acabando. Repassando a mentira. Mas eu tô sendo inocente. Aí. Antes que as pessoas vêm dizer. Ah. Mentira. Que isso aí. O cimento só foi. Só foi inventado. Só foi trago pro Brasil. Em 1900. E alguma coisa. Então. Isso aqui pessoal. Tem quase 200 anos. Então. Isso aqui. Passou por reforma. Não tá. Não fechou as portas. Na época dos escravos. E eu só vim abrir agora. Isso aqui não é uma cápsula do tempo. Aqui pessoal. A janela. Você vê que ela tá até vermelha aqui ó. Isso aqui foi feito tipo um reboco. Alguma coisa aqui. Vermelho. Ou foi pintada. Na cor dela era vermelha. Pintaram de branco. E a cor branca está saindo. E tá ficando esse vermelho. Eu não sei. Que aqui tá ficando vermelho ó. Mas lá em cima é branco. É bem interessante essa casa. Vamos ali. Deixa eu ver se a câmera minha tá gravando ainda. Pessoal. Eu vou ligar novamente. Ó. Vou ligar ela. Pronto ó. Tá gravando. Agora eu vou botar ela. O problema é se eu colocar aqui ó. Tá um pouco escuro né. Dá um pouquinho de luz ali. Vou colocar aqui agora. Pode ser que eu consiga pegar alguma coisa ali. Eu vou mostrar lá onde tá o Pelourinho. Já tô voltando. Vamos deixar gravando um pouco ali. Ali pessoal. Aqui tá essa torre. Bem. Grande. Foi feito também. Eu acho. Na época também. Porque tem. Essas pedras também. De Recife. Acho que fizeram pra colocar. Tipo uma caixa d'água lá em cima. Fizeram uma caixa d'água. Entendeu? As coisas foram modificadas né. Não sei o que que é ainda o original. Da época. E o que que não é. Original. Mais. Aqui pessoal. Tá um grande poço. Eu tenho que tomar cuidado. Pra poder mostrar lá embaixo. O equipamento não cair. Sei que a cama tinha parado. Pessoal. É um poço muito grande ó. Tô com medo do equipamento meu cair ó. Olha o poço. Muito grande. Muito largo esse poço. Só até cima. Tem uma história bizarra. Mas eu não acredito. Que bebês aqui. Que chamava de. Sei lá. Bebês. Filha de escravas. Que era. Bastardos. Jogavam ali dentro ali. Mas não acredito. Não acredito. Porque se não. Eles bebiam água do próprio poço. Como é que ia. Ia apodrecer a água. Não ia fazer isso. Isso aí já é. História inventada. E aqui pessoal. Ó. Eu não sei. Isso aqui. O que me passaram. Vou passar pra vocês. O que me passaram. Que aqui era um pelourinho. Onde ficava o tronco. Aquele trilho ali. Era mais alto. Cortaram. Isso aqui era o local. Onde ficava preso os escravos. Pra ser chicoteado. Isso aqui é o que me contaram. Já tem uma outra parte. Uma outra versão. De uma outra pessoa. Que me falou. Que aqui era um cruzeiro. Que aquela parte. Daquela ponta lá. Em cima lá. Ele era mais alto. Mas tinha uma outra parte soldada. Tipo uma cruz. Então. E tem esse altar aqui. Essa escada aqui. Que eu vou subir. Vou subir essa escada. Eu passei o K2 na outra vez. Eu não. Não acendeu. Eu não fiz nada. Vou passar o K2 agora novamente. Agora eu não sei. Agora poderia ser os dois. Um cruzeiro. E aí onde ficava também. Os escravos também amarrados. Olha o K2 nada. Entendeu? Não sei. Qual é a veracidade da história. Agora. O que é muito estranho é. Essa estrutura aqui. Pra alguma coisa ela servia. Se tinha escravo. Ela tinha. No caso um tronco aqui. Pra fazer. Essas covardia com as pessoas. Eu não sei. O que me passaram. Que era um tronco. Que fazia. É. Maldade aqui. Castigava os escravos. E aqui tá toda a fazenda. Muito comprida. Muito grande. Eu não sei o que que ela cultivava. Não sei se cultivava cana de açúcar. Café. Olha. Isso aqui é da época dos escravos. Quem fez. A tampa não. A tampa é concreto. Pode ser feito depois. Não sei. Ou a cacimba também. Não sei. Não sei. Não foi coisa. Mas ela foi feita do mesmo material da casa. Pedra. De recife. E ali tem um trilho no meio ali. Pra segurar. E agora a gente vai lá. No. No porão. Pra gente. Finalizar o vídeo. Essa casa aqui. Ela é muito curiosa. E muito bonita. Essa câmera tá filmando ainda. Olha. Tá gravando pessoal. Deixa eu dar uma. Ligar. A antena. Eu vou entrar com o K2 na mão. Porque o local aqui. Era o local que os escravos ficavam. Tem um cantinho aqui. Não sei se era uma abertura. Acho que era uma passagem lá pra fora. Tinha essa janelinha. Eu não sei se os escravos ficavam. Nessa parte toda. Ou eles só ficavam presos aqui. Nesse cantinho. Aqui. Cabem algumas pessoas. Aqui é o sapão. Eu falei que tava quebrado. Mas tava quebrado não. É o sapão. Aqui cabem algumas pessoas. Muito apertado. Mas cabem pelo menos aqui umas 10 pessoas. Em pé aqui. Com condições sub-humanas. Como é que uma pessoa vai ficar aqui sem cama. Sem nada. No escuro. Abafado. Mas era aqui eu acho. Entendeu? Aqui ó. As paredes pessoal. Toda de barro. Toda barro. Com essa pedra. A gente. Eu vou ter uma olhadinha. Que eu tô com medo do museu que tá ali. Eu vou dar uma olhadinha aqui ó. Aqui pessoal. A gente consegue ver. Tem arranhões aqui na parede. Tem arranhões. Olha. Olha. Eu vou mostrar. Deixa eu. Tão um segureu pra mim. Eu vou mostrar aqui ó. Esses arranhões aqui pessoal. Olha. Aqui ó. Então. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas eu tô vendo bem nítido. Mente. Uns arranhões feitos a mão. De unha. Tem uns arranhões bem aqui. É muito abafado pessoal. E ali dessa parte de escoto. Toda da casa. E aqui provavelmente podia tá ficando uma porta aqui. Não sei. Ou era tudo aberto. Eles ficavam em tudo. Não sei. Ou ficavam só lá. Porque me deu um suador agora. Ficar ali. Mas o K2 não acendeu. Mas eu tô sentindo o clima aqui. Bem carregado. Muito carregado mesmo. Tem algo aqui? Nesse local? Algum espírito que esteja sofrendo até nos dias de hoje? Se puder me dar um sinal. Algum barulho. Ou simplesmente se aproximar pra poder acender esse aparelho que está na minha mão? Nada pessoal. Vou ver se captou alguma coisa aqui na câmera. A câmera tá filmando. Tá gravando ainda. Vamos ver se... Se pegou alguma coisa. Então é isso aí pessoal. Essa aqui é a história do casarão. Esse casarão vermelho dos escravos. Casarão bem exótico. Bem diferente. Não tem como. Não tem outras palavras a não ser dizer que ele é diferente, exótico. Mas... Não desmerece também a história que ele tem. De luta, de um povo. Que viveu aqui. Foi escravizado. Sofreram muito nessas terras aqui. Ok pessoal? Então eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixa seu like no vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo. E... Até a próxima pessoal. Fica todos em paz. Fui. Fui.